Olá, meus peixinhos lindos! Tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Priscily. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Peixe e no vídeo de hoje, meus amores, eu vou ensinar a fazer um marca páginas super fácil. Não precisa de cola, nem de tesoura, nem de régua. A única coisa que você vai precisar vai ser um pedaço de papel, inclusive pode até ser um pedaço de folha de caderno. Eu vou mostrar durante o vídeo para vocês como é fácil. E o mais legal desse marca páginas é que você pode usar ele não só para marcar uma página de um livro quando você estiver lendo, ou de algum livro quando você estiver estudando, como também dá para você fazer divisórias para o seu caderno, para o seu fichário. Durante o vídeo eu vou mostrar bem direitinho para vocês. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, meus amores. Quem gostar, não esquece de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E quem ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita e se inscreve. Você é super bem-vindo aqui no meu cantinho. E sempre tem esse tipo de vídeo por aqui. De DIY fácil, baratinho. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de se inscrever e ativa as notificações, assim você não perde nenhum vídeo. E toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal e quase toda segunda-feira também. Então aproveita e se inscreve e fica por dentro das novidades. Então é isso, peixinhos. Chega de papo e vamos lá fazer o nosso marca páginas. Bom, meus amores, para fazer o nosso marca páginas, a gente vai precisar de um quadrado de papel. Eu estou usando papel ofício mesmo, tá? E esse meu quadrado tem 10 cm por 10 cm. Vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz agora. É super simples. É só dobrar a folha de papel assim no meio. Vincar bem. Abrir a folha. Dobrar para o outro lado, ó. Vincar bem de novo. E aí a gente vai escolher uma das pontinhas do papel e vai dobrar até o centro, ó. Chega no centro e você para. Aí do lado oposto, você pega a outra pontinha e dobra até encostar nessa pontinha lá no centro. Aí vinca bem. Aí depois dobra no meio do papel, ó. E aí, ó, vai ficar essa marcação tipo um triângulo aqui no meio, tá vendo? É só você dobrar o papel em cima dessa marcação. Dos dois lados, ó. Dobra desse lado. E depois dobra esse aqui também. E aí, gente, é muito fácil. Vai criar um bolsinho aqui na parte de trás. É só você dobrar essas duas pontinhas para dentro desse bolsinho. E empurra bem para não ficar nenhuma pontinha solta. E é só isso, gente. Para fazer a dobradura do nosso marca páginas. Super simples, né? Você pode fazer ele de várias cores, do jeitinho que você quiser. E se você não tiver tesoura, não tiver régua para poder cortar um quadrado certinho, eu vou mostrar para vocês como você pode fazer com uma folha de caderno. Super simples. Você dobra a folha assim no meio, ó. Vinca bem. Aí, dobra no meio, na outra direção. Vinca bem também. E aí, é só ir puxando com cuidado para a gente poder rasgar um pedacinho da folha. Aí, eu vou cortar dessa forma, ó. Rasgando assim, delicadamente. E aí, para fazer um quadrado perfeito, é só você dobrar desse jeito, ó. Até encostar toda a lateral do papel. E cortar essa parte aqui que eu estou dobrando agora, ó. Você dobra e vinca bem essa parte. Dobre para os dois lados para ficar bem vincada. E é só cortar dessa forma, né? Rasgando assim, delicadamente. E aí, pronto, gente. Temos um quadrado perfeito aqui. E é só você fazer o que eu fiz com outro papel. Dobrando dessa forma, ó. Às vezes, você está ali na sala de aula, quer fazer uma divisória de uma matéria para outra. É só fazer isso. Bem fácil. Eu pedi várias cores aqui. Vou começar a decorar agora. Nesse amarelinho, eu resolvi desenhar uns cactos aqui, que eu acho que é uma coisa que está super em alta, né? Vou pintar aqui com lápis de cor. E vou contornar com uma caneta preta. Fiz uns espinhosinhos. E está pronto, gente. Olha, esses branquinhos eu coloquei os nomes das matérias para fazer divisórios no caderno. Esse aqui eu fiz um cachorro, um gatinho. Fiz o cacto. E esse aqui eu deixei assim para mostrar para vocês que mesmo só o papel colorido já fica bem bonitinho, sabe? E para colocar no caderno, no livro, é só colocar assim, gente. Super simples. Você separa algumas folhas do seu caderno assim para trás e coloca o outro marca páginas e vai escrevendo o nome da matéria e tal. Ou usa para poder marcar alguma página de um livro. Fica bem legal e bem fácil de fazer. E esse foi o vídeo de hoje, peixinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo.